E aí gurizada, é mais um Gordo Geek Gamer na área E hoje eu tô aqui ó já pra mostrar pra vocês Vocês já devem ter visto, mas tem esse modo das torres tradicionais De quebrar, dando um golpe, como antigamente o mortal tinha né E eu vou mostrar aqui, vou tentar passar toda a torre Vou pegar, vamos ver aqui Vamos ver, vou pegar o... acho que... Vou pegar o Jason, Jason, Jason que tá na moda agora Ó, aí essas torres é o seguinte ó Como é que a gente vai fazer? Vai aparecer um item que a gente tem que quebrar E a gente faz rapidamente uma força no botão e tenta quebrar Ó, testando o seu poder Ó, aí como é que funciona ali ó Você tem que apertar os quatro juntos e o L2 e o R2 Pra quebrar o objeto Ó, e aí vai vir mais um objeto E aí sim, vamos indo, vamos ver até onde eu vou Ó, você é uma casca de... um talho de castanho Ó, uma casca de árvore praticamente Vamos ver se a gente consegue... Ah, vou quebrar o controle aqui Vou tentar fazer Vou honrar o Jason aí, o Jason é fodão ele que... ele é forte né E assim vai, ele é rapidinho Depois eu vou mostrar pra vocês o que que acontece quando tu perde, tu erra ali É, tu morre, mas eu vou mostrar pra vocês depois no finalzinho Vamos ver o que vai vir agora Mais um tronco Ah, quebrei cara Pensei que eu ia conseguir quebrar Vamos ver, tá ficando cada vez mais difícil Que vai diminuindo aquele circulozinho, entendeu E aí eu tenho que fazer mais força pra ficar... pra conseguir o verde O verde ali é a hora onde tu tem que apertar o L2 e o R2 Ó, essa pilha a gente... ó lá, ó Diminuiu um pouquinho mais Ó Foi, consegui E tu ganha... experiência pra facção Tu ganha pontos pra ti também Pantuação Isso é interessante Isso aqui tinha dos mortais antigos Começou lá no Mortal Kombat 1, na verdade Ó, um crânio aí de fogo Ó lá, tá diminuindo Ó Consegui quebrar Moedas também tu ganha ali embaixo, apareceu Ali embaixo aparece o que que a gente ganha Vamos ver o que que é agora O que que é isso aí, cara? Ó Ai, quase Meu Deus do céu Fiz muita força Vou rasgar as calças aqui pra fazer isso Mas tá legal, tá legal Tô gostando de jogar Isso aqui, cara Isso aqui me lembra muito a época Eu jogava os mortais antigos Quem é fã dessa época Vai ficar louco jogando isso aqui É muito show de bola Monstro dourado Olha só Nossa Vamos tentar Ai, consegui, cara Eu me lembro que no Super NES Eu não me lembro Eu tinha um controle turbo Aí eu botava no controle turbo Apertava só, segurava o botão E apertava, sei lá, X Eu não me lembro qual botão E quebrava na hora Era bem mais fácil Nossa, uma cabeça De cobre aí Vamos ver Vamos ver se dá Consegui, cara Ai, meu Eu vou quebrar o controle do Play 4 Vou ter que comprar outro Meu Deus Ó, nove já Acho que são dez Vamos ver isso aí Vamos ver o que que é Ah, o busto do Shao Kahn Busco de platina aí Vamos lá Foi, cara Na muita força eu fiz aqui agora Tá indo Vamos ver o último Qual será Símbolo de titânio, cara Olha só Olha que legal Vamos ver Olha o tamanho do negócio Quebrei, cara Show Fizem que eu não ia quebrar Quebrei Show de bola E aí vocês ganham Testou o seu poder Resultado Que vocês fizeram Pontuação Tudo aí O que que deu na torre total E agora eu vou mostrar pra vocês O que que aconteceria Se eu errasse Vamos botar aqui, ó De novo Vamos botar agora Vamos botar o Liu Kang pra morrer Vou botar o Liu Kang pra morrer Olha só Digamos que eu erre agora, tá Eu vou apertar Tipo, eu não vou forçar Pra quebrar Eu só vou apertar R2 E L2 Olha só Aí eu vou perder Quer ver? Olha Nossa E aí cada vez Vou tentar de novo Cada vez que tu erra Tu tem uma morte diferente Isso que eu acho legal Inclusive Quem quer fazer a platina do jogo Tem que ver todas as mortes daqui Fazer todas as mortes Olha só Nossa, velho Muito bizarro Vamos mostrar mais uma aí Vamos ver Eu curto fazer isso aqui também Acho bem legal Vamos ver ele errar mais uma Vamos ver como é que ele vai morrer Nossa Tomou um ultra choque Mais uma Mais uma Senão eu não vou resistir Vamos ver mais uma A gente que cara morre É o último Vamos De vez em quando repete Muito show de bola Grisada É isso Só então por hoje Agradeço vocês Sempre lembrando que o meu jogos Eu compro lá na Revolution Store Games Que é uma loja aqui em Porto Alegre Vale a pena Tem grandes preços lá Preços bons Que o Anderson coloca pra gente Lá De Xbox De PS4 E de outros consoles A loja tá vendendo Tem algumas action figures lá Bem legais Quem gosta de estátua Figura de ação Então Dê uma comparecida lá Olha a Revolution Que tá demais lá Os preços E os produtos Que estão lá na loja Agradeço vocês Valeu por tudo Fui gurizada Valeu Tchau